Não tenho mais com quem desabafar Tá todo mundo evitando de me encontrar Eu tô só o pó Quando me olham com dó é tenso Pode ser pira da minha cabeça Mas tô achando que o povo Sabe de uma parada e não quer contar Já faz um mês que não responde Vou na sua casa e nunca tá Até seu Zé do Uber não quer mais me atender Porque já sabe que o rolê Vai ser rodar essa cidade Comigo atrás de você Até seu Zé do Uber não quer mais Vem me buscar Porque já sabe Sabe aonde cê tá E vai doer Ele não quer me ver sofrer É Luiz Cílio e Fernando, papai É tenso Pode ser pira da minha cabeça Mas tô achando que o povo Sabe de uma parada e não quer contar Já faz um mês que não responde Vou na sua casa e nunca tá Até seu Zé do Uber não quer mais me atender Porque já sabe que o Zé do Uber não quer mais me atender Porque já sabe que o rolê Vai ser rodar essa cidade Comigo atrás de você Até seu Zé do Uber não quer mais me atender Porque já sabe que o Zé do Uber não quer mais me atender Porque já sabe que o rolê Vai ser rodar essa cidade Comigo atrás de você Até seu Zé do Uber não quer mais me atender E me atender Porque já sabe que o Zé do Uber não quer mais me atender Obrigado.